Nós tínhamos um trabalho no Hospital do Câncer, que cuida de crianças com câncer em João Pessoa, no Hospital Laureano, e éramos chamadas de Boneca de Lata, um trabalho que nós fazíamos, eu e meu esposo, realizando com muita alegria no hospital. Em determinado dia, conhecemos uma criança muito linda, chamada Henrique. E Henrique, todas as semanas, nós começamos a cantar com ela, começamos a nos aproximar cada vez mais, e com a emoção, ela ficou também muito ligada a cada um de nós. E o que aconteceu? Certo dia, nós imaginando que ela já estava bem doentia e próxima já a partir para o mundo espiritual, perguntamos para ela o que ela queria, qualquer coisa que ela pudesse pedir, e nós pudéssemos ajudar a fazer com que ela se sentisse mais feliz, alguma alegria fosse algo que eu pudesse trazer naquele momento para ela. Eu ia buscar, eu iria pedir alguém, eu iria comprar, eu iria fazer de alguma forma. E qual foi a minha surpresa, o que ela me pediu e disse que ficaria muito feliz, foi que gostaria de ter um pão. E aquela emoção me tocou profundamente, porque aí eu visualizei que cada um de nós, muitas vezes, nós já temos tanto, e a gente sempre almeja um pouco mais, quer ter muito mais, ou até mesmo esquecemos que tem tanta gente que com tão pouco nós podemos doar e fazer alguém imensamente feliz. E foi o que aconteceu. Naquele instante, nós providenciamos não só um pão, mas vários tipos de pães, obviamente, para trazer para aquela criança, e foi o que a tornou imensamente feliz. Fica a lição para todos nós, que possamos utilizar os ensinamentos de Jesus, cada vez mais, desse auxílio ao nosso próximo, de buscarmos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E se nós realmente agirmos dessa forma, vamos ver que somos já felizes, devemos ser gratos a Deus, e que tem tanta gente que está ao nosso redor, ou que está aguardando de nós a nossa visita, seja no hospital, no orfanato, de crianças, de idosos, para que a gente possa fazer o bem, e aí as nossas dores vão ficar bem pequeninas. E nós vamos ver que a nossa vida vai ter um colorido diferente, vai ter um sentido maior, e nós vamos sim estar colaborando com a Seara Divina, com o Mestre Jesus, que tão bem nos ensinou. Possam todos vocês acessar o Portal Reação, que é este portal que traz inúmeras mensagens belíssimas a respeito da doutrina espírita, e que todos nós possamos multiplicar esta boa ideia, que é o Portal Reação. Muita paz!